Mas a Jane L criticou Gisele e Sandra defendeu a ex-BBB, e aí se estranharam, todo mundo. Ontem a Mariana Rios perguntou se alguém queria falar algo pra quem estava na zona, os chamados zoneados. E aí a Jane levantou a mão e falou sobre a Gisele. Você mesma se exclui pra depois se fazer de vítima. Pra mim, você está fazendo artes cênicas aqui. O que esculacharam ontem essa Gisele? Eu achei um absurdo. E a Gisele faz uma cara muito boa quando ela está sendo atacada. Ela faz uma cara de sofrimento. Ela dá uma dissociada. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Meu Deus, ela é boa atriz, a Gisele. Aí a Nath entrou na conversa e disse que a ex-BBB só fala do Nordeste no Ao Vivo, mas durante a semana só lembra da França. Pô, isso aí eu achei vacilo da Nath. Ela falou, evidentemente a semana é Paris, Paris, Paris. Daí entra aqui na zona é Nordeste. A Gisele negou as acusações, chamou as adversárias de ridículas. Foi aí que a Sandra entrou na discussão e defendeu Gisele, dizendo que se ela não quer aproximação, é só respeitar. A Janele suspirou e disse que não estava entendendo as atitudes das pessoas dentro do programa. Sandra perguntou se era sobre ela. A irmã do Gil tentou se justificar, mas não conseguiu. E aí as três amigas acabaram tendo uma discussão grave durante o programa Ao Vivo. E aí a Sandra falou que a Janiele só quer aparecer no Ao Vivo. E está errada, porra. Tem mais que aparecer mesmo, ô Diego. Tem só três programas Ao Vivo por semana? Tem que aproveitar para aparecer de algum jeito. Eu concordo, eu concordo. Mas eu acho que a Sandra já identificou o que a gente já percebeu aqui na Grande Conquista. Eu acho que ela já sacou que há um certo exagero ali na hora de falar especificamente sobre a Gisele. Estão dando palco para ela, estão dando prêmio para ela facilmente, toda vez que estão macetando ela a cada vez. A Sandra, ela é aquela mãe impaciente, sabe? Aquela que já não está com mais saco para nada. Então ela fala sem filtro, não está nem aí, entendeu? Ela lembra até a minha mãe, né? Minha mãe me manda tomar naquele lugar umas dez vezes por dia. É uma loucura. Mas é isso. É. Amo, minha mãe. Beijo, meu irmão. A Sandra Melquides te faz recordar a mamãe, é isso? É, depois eu trago áudios para vocês ouvirem aqui qualquer dia desses, para vocês verem. Por favor, eu fiquei curioso, queremos a mamãe Chuang. Aquele mineirense, porque minha mãe é mineira do interior, então ela solta um mineirense. Para de ser palhaço, minha mãe é puxada. Minha mãe é puxada.